Opa! Está bem, estou hoje. Não, mais... Vou decorar. Está bem... Está bem. Está bem... Está bem, está bem. Está bem, está bem? Está bem. Está bem... Viver no carro longo, né? Por mesmo que eu não preciso cortar para vocês. Vender... Viver... 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 Agora só um 3. Esse é o Atachi Key. É uma valeta maior que você usa. E um RIS. É! Eu não quero usar o Luhi. É! Vai jogar o Luhi. Vamos pegar o Luhi. Vai agora... Vamos pegar o Luhi... Aipa do Mati... Vamos pegar o Luhi... É... Vai! Vai! Viver. Agora vamos começar da nave. Se não me engano é aquele que pega o lento. Já tá vendo? Claro. Para que você não fique com o bichito. Tá vendo? Não sei. Tá bom. Agora... Olha aí! Tá com a cabeça do GST. Olha aí. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Fala! Fala longe! Dá um tilita. Espero não ser acessado. Isso é tudo acessário. Parem, e vou ter o segundo Ian! Liberou! Ah, estou muito nova! Eu não entendo, meu. O cara aqui, pode, ele está no início, já parece que está... Agora vem ele! Vamos lá! Vai pra cá, né? Opa, vai chegar e chegar em outro lugar. Eu não gosto. Eu não gosto. É... Tudo bem? Pegando a metade do dilema, na parte direita. Espere um pouquinho. Tá? Tá? Viu? O cara não tá lá, então eu vou fazer. Mas, só isso. E quando? Bem difícil. Mas eu vou fazer esses direitos. Vou... Vou... Ai, meu Deus. É... Ele vai lançar uma porra desse dinamite. Se eles me atentaram... Eu juro, meu... O pico? Tá. Um salto pelo chute. Esses bando de fumado. Pô, o que que eles... Eles não tem outra coisa a fazer. O pastel de preferência deles é a fim e a seguida. É tudo isso. A ideia de eles estarem... Dando cartina, né? Cartinando... Que tem um pastel... Uma corchinha. Né? O cara, são muito chato. Eles têm que... Reloading... Paulo, tira. Eles têm que... Reloading... A sua arma, cara. O carro. Caso... E o gênio. Como agora... O cara, são... Ai! Ai, saco! Eu tô aqui de novo! Entendou? Eu achei que ia dar... eu achei que ia dar um cagão. Entendou? Os idiotas estão subindo ali. Não tem muito medo. Agora tem que terminar. E... Vazar! Como eu disse agora... Se vocês notarem que eu demorar um pouquinho para fazer... Um vídeo... A qualidade do estado do alto... Não é muito bom, mas a qualidade do estado... O alto também é bom! Bem, então a qualidade do estado do estado... A crucifixão... A cedra... O deserto... Não tem muita renda... Gatil... O deserto... O deserto... O deserto... O deserto... Que é isso! Um bom dia, e, então, se eu não for conversar, eu vejo que eu quero falar rapidamente, mas eu estou aqui para a mais ilustração e em que eu estava muito rápido. . É chocante. É chocante. É chocante. Pouco. Esses caras. Esquotem. Esquigado. Esquotem. 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 Vai acusar. Vem. Sabe a galera. Está puxando por isso? Não vou puxar por isso. Então ninguém vai ver esse ganado. Eu acho que é bom agora. O ganado está bom para lá fugir. Pelo menos pequeno, sabe? De teologia eu ganho. O peito justo dos cabelos, Esquotem com uma figura de bichinho, né? Dá porque parece que está com o outro. Não, não. É. Agora. Por exemplo aí. Esquotem. Vamos aqui para vocês. Peguem uma granada. E vai, vai, granada. E vai... É. É. Então, a gente vai ficarognizado, né? É? Você vai ficar por lá. É. Se não. Você vai ficar por aí. É. E vai... É. 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 Obrigado. Beijo. Oi, gente. Olá! Você vai já... ... ... ... ... ... ... ... mas eu sei que aí ... 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 O nosso profissional. Quando a gente gosta de ideia, quando eu tenho um profissional, o meu pessoal, eu tenho que ter tudo a que eu faço a fazer um profissional. Eu tenho a carinha. Eu acho que eu estou como profissional nesse jogo. Agarra. Desculpa o que eu falo, agarra o que eu faço. Você tá retirando, eu estou. Então eu vim dele. Há 5000 minutos. 24! 25. 25. teaches tus tíls. 365... 30. 4, 55. Não, não, não... Ele quer dizer que... Merda! Vai! Ele tem que... Ele tem que pegar sua dúvida... Ah! Ele tem que pegar sua dúvida... Agora, subam... E, logo, temos que pegar sua dúvida. É uma coisa que tem um nível. É um nível da sua dúvida. A sua dúvida é uma dúvida. A sua dúvida... No... sei lá... A sua dúvida... Por que colocar o forno e o forno de atacar? É um nível da sua dúvida. E, do lado da sua dúvida, não tem que pegar sua dúvida. Não tem que pegar sua dúvida. Só tem que pegar sua dúvida. Agora que tem um... Vai aqui... Legal, ó... Foi aqui, né? É. E agora, isso está... É. E agora, você tá... O poder de atacar... Vou encerrar o vídeo. Recapitulando, aqueles medalhões que a gente estourou, se vocês estourarem 10, o Nioj vai estar disponibilizando uma handgun, um pouquinho mais doente, de gráfica. Se vocês estourarem 5, ela vai estar com um upgrade, eu preciso de um conjunto de firepower, se não me engano é a punch. Ok, isso aqui é muito bonito por sinal, muito brinquei. Agora o próximo vídeo é o deitor para cima e para esquerda. Encerrando o vídeo por aqui né. A munição, dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. K Nash cabfili. Chega. E fazer a sua mistura, dê automóveis! O próprio PRAM, e aí. FASCALSINHO. Coquinha Avestados. A gente vai vestando, a gente vai vestando